Na valente terra nordestina Não faltam histórias de bravura no sertão. Histórias que tenham o velho Chico como testemunha. Este cenário grandioso, onde o rio divide a baía de Alagoas e Sergipe, foi território de episódios que marcaram para sempre o Nordeste. É como se eu sentisse a presença deles aqui. Vera Ferreira, jornalista, escritora, neta de dois personagens famosos, Virgulino Ferreira e Maria Gomes da Silva, Lampião e Maria Bonita. 28 de julho de 1938, 5 da manhã. Lampião, Maria Bonita e outros 29 cangaceiros tinham acabado de acordar aqui no esconderijo da Grota do Angico, quando se viram cercados pela polícia. Foi o último confronto, o fim do cangaço. Depois de mortos, os cangaceiros foram degolados. O que você sente quando se vê aqui nesse lugar? É assim, me emociona. E eu tenho certeza que eles encontraram paz. Todos eles, né? Que tombaram aqui. Estão em paz. É história. Indaiá tinha nove anos quando começou a costurar. Aprendeu com sua avó, a costureira do grupo de Lampião, Sérgia da Silva, Dadá, a mulher de Cristina, o Curiço, braço direito do rei do cangaço. Você gosta quando você está costurando? Não sei se lembra dela. A avó de Indaiá foi levada à força por Curiço de dentro de casa, quando tinha 13 anos. Ela não era moça. Ela era menina. Era uma criança. Depois que teve o ato, ela passou a ser uma mulher. E aí acabou se apaixonando, né? Ela é uma paixão de Romeu e Julieta. De Romeu e Julieta, ou de Lampião e Maria Bonita. Parte da família de Dadá ainda vive neste vilarejo, perto da fazenda onde ela foi raptada. Seu Manuel é o irmão mais velho. Tem 111 anos. Estava com 11 anos, quando me carregava ela. Eu era menino. O senhor não estava em casa? Eu não estava em casa. E aí? O senhor chegou aí atrás? O seu pai chegou aí atrás? Não. Pouco antes do fim do cangaço, um outro conflito, sem registro nos livros de história, varreu do mapa um vilarejo chamado Pau de Colher, que ficava na divisa da Bahia com o Piauí e Pernambuco. O nome Pau de Colher vem de uma árvore do Nordeste usada para fazer colher de madeira. Há 81 anos, 4 mil pessoas viviam no Arraial. Eram fiéis de um biato que pregava o fim do coronelismo. Foram denunciados como um grupo de comunistas. E o governo federal decidiu atacar. Aqui eles atiravam em todo mundo. Seu Gregório nasceu seis anos depois. Perdeu tios e avós. O biato morreu aqui. Essa cruz é daquele tempo? É daquele tempo. Essa cruz é daquele tempo. Foram cerca de mil sertanejos mortos e esquecidos. Mas o maior de todos os conflitos do sertão nordestino repercutiu no mundo inteiro. E virou clássico da literatura. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história. Resistiu até o esgotamento completo. Um biato, milhares de seguidores, e a cidade em que viviam bombardeada. O sertão da Bahia foi o palco de um dos episódios mais tristes da história do Brasil. Foi nesta área, preservada como parque histórico, o campo de batalhas entre 1896 e 1897, sob o sol escaldante da Caatinga. De um lado, tropas do exército brasileiro. Do outro, sertanejos da seca e escravos recém-libertados, liderados pelo biato Antônio Conselheiro. Três expedições militares foram derrotadas. Os seguidores de Conselheiro conheciam, como ninguém, cada palmo da Caatinga. E aqui ficava um dos pontos estratégicos das áreas de combate. E este buraco era uma das trincheiras de onde eles combatiam os soldados do exército. Mais de 120 anos depois, ainda se vê vestígios da guerra. Aqui nós temos um corpo inteiro aqui, um fóssil. Você tem, é possível ver aqui as costelas, a clavícula, a vértebra. E aqui você tem um corpo de um militar. E um soldado. E um soldado aqui, enterrado. A Canudos de hoje tem pouco mais de 15 mil habitantes. Naquele tempo, tinha 25 mil. A cidade era vista pelo governo como o núcleo de resistência da monarquia que estaria se rebelando contra o regime republicano recém-instalado. Nada restou da Canudos Bombardeada. As ruínas da cidade de Conselheiro sumiram nas águas represadas do rio Vazabarris. Mas nesta casinha de 8 metros quadrados, relíquias da guerra estão guardadas. Uma ideia do agricultor e carpinteiro, hoje aposentado, Manoel Travessa, que construiu esse pequeno museu. O acervo veio lá dos campos de batalha e das casas de parentes dos mortos. A cultura que existe aí, mesmo pequenininha, é desse homem analfabeto. Mas Deus me deu inteligência, que regatei a história e está aí para vocês tudo. Uma prova de presente. Uma prova de amor à história. De amor à história. Sertão fértil de memórias, que se transforma. O que era um leito raso de corredeiras, hoje é a parte mais profunda do São Francisco. Estas águas surgiram com a barragem de Xinguó. Nós estamos entrando aqui na Gruta do Paraíso do Talhado. A profundidade aqui dá mais ou menos 30 metros agora. Vejam só como o reflexo da água ilumina o pareidão. 60 quilômetros de paredões, de esculturas da natureza, que levam para o céu a imaginação. E dizem que Deus é brasileiro. Se ele for brasileiro, no sétimo dia, ele vem descansar aqui. Zé, ele ainda dorme, vamos fazer silêncio. Só dá para ver o pé dele. Olha lá. Deus dormindo com o pé fora da cama. Pois é, né? Um sertão abençoado, de muitas histórias. Um sertão que tem orgulho do seu maior patrimônio, a alma sertaneja. Um sertão abençoado, de muitas histórias. Um sertão abençoado, de muitas histórias.